É, mamãe, seus sobrinhos, Marta e João. Olha como é bonitinha. É, a Marta, né? Você adora ela. E esse aqui que é um bebezinho. Esse é um bebezinho, né? Essa é a Renata. Essa aqui? Esse é o Rodrigo. E esse aqui? Essa é Marta e João. Olha essa, meu Deus do céu, São Sebastião. São Sebastião? Olha aqui. Olha! Não, não, é assim mesmo. Tá certo. Não precisa tirar não, é assim mesmo. Isso. Olha aqui. Essa é boa. Essa é a Andréia. Esse bebê aqui, olha. Esse bebê é o Fábio. Aqui. E ela também. Renatinha. César, seu primo, seu sobrinho. Não precisa tirar não, pode virar. Pode virar a página assim, ó. E agora? Olha o sapatinho dele. Legal. É, mãe, essa é a Renata, sua sobrinha, filha do Hernando. É, mamãe. Mamãe, quem é essa aqui? Aonde? É essa. Essa é quem? Eu não sei quem é, mas ela tem um... Ela tá aqui, vem ver. Vou ver. Olha. É a Renata, mamãe, sua sobrinha. É a Renatinha. Isso, é isso mesmo. É a Renatinha. A gente chama de Renatinha. É. Porque tem duas Renatinhas. Uma mais nova e uma mais velha. Ela é esse e esse. É. E ainda tem essa aqui, olha. Isso. Um monte de gente. Eu tô aí, ó. Quer ver eu? Olha eu aqui, ó. Cadê? Aqui. Essa aqui sou eu. Viu? E essa aqui também. Esse aí é eu e o vovô. Seu pai. Meu vovô. Esse é seu pai. Olha bem. Eu sei. É seu pai? Não. É seu pai. Esse aqui, ó. Eu sei. E essa aqui sou eu. Eu não sou o pai. Não, não tira o plástico, não. Levanta, vira aqui, olha. Olha, eu queria ver esse menino, essa coisinha linda. Essa coisinha linda é o Rodrigo. É? Ele sempre foi lindo. E ela? Ela sou eu. Olha aqui, Cão. Tem quase ali. É a Renata. Renatinha. É? É, Renatinha. Esse álbum era da minha avó. Eu herdei. É? É. Tem todos os netos aí. Não precisa abrir assim, não. Olha essa aqui. Quem é essa linda aqui? Quem é? Essa aqui, eu não sei quem é, não. É sua mãe. Essa aqui, quem é que é? Esse aqui é o André. Mamãe, essa aqui é sua mãe. Meu, dona bem-vinda. Dona Dirce. Dircila. Dircila. Ah, ela aqui. É, isso mesmo, viu? E aqui também. É, viu? É a sua mãe. Ela que é a minha avó. Não, não é sua avó, não. É minha avó. E essa aqui, pra quem? Essa é a sua mãe. Então. Dona Dircila. Munir Silva. É, Munir Silva. Cadê ela? Tá aqui. É. É essa? É, sua mãe. É. Onde é que a minha mãe já passou? É. É sua mãe. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco? É, cinco pessoas. Olha o seu pai aí de novo, ó. Cadê? Aqui. José Marcolino da Silva. Isso, José Marcolino da Silva. Meu pai. Seu pai. Mas, Cláudia, presta atenção. Ele tá tão rápido que ele tá certo. É. Olha aqui, olha. É o seu pai. Seu pai, mamãe. E ela também aqui. É, não. Esse aí é o Rodrigo com a sua irmã caçula. E esse aqui? Esse aí é o Rodrigo com o vovô. É meu pai. Seu pai. É. Seu pai. Gostou de ver, seu pai? Olha aqui. Fora ele. Esse também é. Isso mesmo. Seu pai de novo. É. Pai nosso que tá no céu. Santificado. É, mas ele não é pai nosso, não. É papai só. Papai José Marcolino. É? É. Olha como é bonitinho, olha. É, bonitinho, né? Vai pra cá, ó. Pra você ver as outras. Eu quero... Olha, um aninho, olha. Uma criança. É, mamãe é Renata. Renata? Renatinha. E esse aqui também. Esse é o Rodrigo, que tá no colo da tia Rosa. Esse aqui é o pai dele. É o pai. É o avô. É o seu pai da casa. É o pai da casa. É. É o seu pai. É. Eu sei que ele é meu pai. Já foi meu pai não sei quantas vezes. E tem esse aqui, olha. Tem esse aqui, que ele não sabe nem onde foi. Esse é o André. Tá gostando? Claro. Claro, né? Vai. Aqui. Levanta aqui. Isso. Muito bem. É o meu pai aqui. É. Acertou, meu Deus. É seu pai, mamãe. Eu não sei quem é. Aqui é meu pai. Gente, ele lembrou do pai, mas não lembra da mãe. Aqui, olha. É seu pai. E olha que bem pequenininho. É o Rodrigo. É o Rodrigo? É o Rodrigo, seu sobrinho. Ai, que bonito. Sobrinho muito querido. Vira aqui. Ele aqui, ele tá também aqui, olha. É. Vira essa página aqui, pra você ver mais. Olha. Olha a sua mãe aqui, como é que tá linda. Minha mãe? É. Cadê ela? Aqui, olha. Meu Deus. A minha mãe aqui? É, mamãe. Sua mãe. Meu Deus do céu. Que coisa linda você vendo isso, né? Aqui, mãe. É sua mãe de novo, olha. Deixa eu ver. E ele ainda bota o garoto aqui dentro dessa cola. É, o garoto é sobrinho. Seu sobrinho, neto dela. Sobrinho dela? Não, seu sobrinho, neto dela. É sua mãe. Mas é bonito, né? É, mamãe. Todo mundo é bonito, né? Todos vocês estão bonitos. Nossa família é muito linda. Olha aqui, olha. Você é a mais linda de todas. Tem outra aqui, por aqui, que eu não vi. Aqui, ó. Vamos ver essa aqui. Vamos lá, vira. Olha quanta gente linda. Tem essa. Essa é a Andréia, sua sobrinha. Sua sobrinha muito amada, que te visita todo mês. Essa também é. É, essa é a Martinha. É. Martinha mora aqui perto. E o bebê. Olha aqui. O bebê é o Rodrigo. Olha aqui. E esse aqui? Essa aqui, ó. Sua mãe. Sua menininho. Sua mãe. É. Olha aqui, bem miudinho. É, e sua mãe. Mãe, essa aqui, ó. Essa aqui também, mãe. Olha aqui. Mãe, essa aqui sou eu. Com 16 anos. Ah, aqui também tem que ver. Ó, vira a página aqui, vira. Aqui, ó. Assim. Isso. Vira. Aqui. Quem é? Quem é? Meu pai. É, muito bem. O seu pai, seu marculino. O seu marculino nasceu. O seu pai. Muito bem, gente. Ela não esqueceu. Agora, presta atenção. Olha. Meu avô. Olha aqui, aonde ele está. É, meu avô. E o meu. Seu pai. Ó, essa aqui é uma irmã. Cadê? A luz está atrapalhando. Irmã Lúcia. Pai nosso que está no céu. Essa aqui é Neida. Neida comigo. Aqui, ó. Você e seu pai. Ó. Tá aqui. Tá os dois. É, você e seu pai. É. É você, sabia? É. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. Amém. Esse aqui, ó. Só ele. Olha. Sabe quem é esse? Eu sei. É. José Marculino. Isso. E o que ele é seu? Hein? O que ele é seu? Meu pai. Muito bem. Ele é um pai muito feliz. Olha aqui, ela. E esse aqui quem é? Esse aí é o André e o Alexandre, seus sobrinhos. É, os netos. Sobrinhos. Seus sobrinhos. Olha, todos eles são assim. Agora eu quero ver quem foi que saiu. Olha aqui, dona... Olha aqui, meu pai. É, seu pai. Seu pai. É, porque eu pensei que era ele mesmo e botei aqui, quando eu vi, tá aqui. É, seu pai. Ela tá muito feliz de ver. Olha a figura, como é bonita. O álbum que ela não quis ver outro dia. Essa é a tia Lúcia, mamãe. É. Sua irmã. Sua irmãzinha. Eliane. Aqui. Lúcia Eliane. Cadê ele? Aqui, o papai. Pai nosso que tá no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Se der terra como no céu. Amém. É papai do céu ou não? Não, não é papai do céu. É papai só. E aqui? Aí é seu pai também. Ele aqui também, né? É, também é seu pai. Aí tem outro aqui também. Aqui, olha. É, essa é a tia Lúcia. É. E ainda tem outro, Cláudia. Vira a página. José Marcolino da Silva. É, José Marcolino da Silva, seu pai. É. José Marcolino da Silva. É, seu pai. É. Vovô querido. Olha a criancinha que tava dormindo. Essa é a Su, Suzana. Suzana é médica. Sua sobrinha. Olha aqui, Cláudia. Esse é o Rodrigo de novo. É. É. Muita foto do Rodrigo. Olha, que lindos. Aqui sou eu, olha. Eu tô vendo. Aqui ela. É, esse é o vovô. É? Seu pai. Você reconheceu seu pai? É, claro. Claro, né? É. É ele mesmo aqui, ó. Pai nosso que tá no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino assim na terra como no céu. Pão nosso e cada dia nos barulhos. Será que ela tá o pé no da nossa foto? Viu como ele tem tudo? É o barulho do refogado lá na cozinha. Vamos ver o outro álbum? Vamos? Vamos ver. Vamos ver quem é... Quem é que tá aqui. Vai. Pode ver. Vamos lá. Olha o que tá cantando coisa. Quanta criança linda, né? É. Seus sobrinhos. Aí é tudo Camila. Esse aqui, olha. É, tudo é Camila, sua sobrinha. E esse também. Também. Eu acho engraçado é que eles tem pra... Toma, vira. Vira aqui. Isso. Muito bem. Toma aqui, peraí. Deixa eu ajeitar. Tinha Elminha com a Camila. Pronto. Já ajeitei. Tirei. Pronto. É o carinho dela. É, esse é o Rodrigo. E é homem? É homem. Meu Deus. Essa aqui já é mais, né? É, tudo é Rodrigo. Aí tudo é Rodrigo. Olha, quem vem cá. Olha aqui, olha. Sabe quem é essa garota? Eu sei. Quem é? Camila. É. Sua sobrinha. Minha sobrinha? É. Meu Deus do céu. Olha, Cláudia, como é que ela é bonita. Ela é linda, mamãe. Até hoje. Olha como ela é linda. É linda. E a outra que tem aqui? Linda até hoje. Toma, vira. Olha, Rodrigo de novo. Ó, Renatinha. Olha, tudo aqui é Renatinha. É. Aqui é tudo Renatinha. Essa pequenininha aqui com a mãe. É, Renatinha. Ela é filha do tio Hernando. É? É. Vira. Vira essa página agora. Vira. Para o nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Ela quer ver o Pai. Venha a nós o vosso reino, assim na terra, como no céu. Para o nosso que cada dia vos dai hoje. Perdoai. Para o nosso perdão das minhas culpas. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora tem os dedos todinhos, olha. Vira. Vira. Pode virar. Isso. Aí tem Renata, Camila. É onde? Aqui? É. Olha aqui. Aqui. Essa aqui é você. Aqui? É. Não, aqui é a Andréia. Aqui é você. Eu? É, mãe. E aqui? Novinha. E aqui é a Camila? Não, aqui é a Andréia. Esse aqui que ficou quase eu. É. Esse é o César. Olha aqui, olha aqui, olha. É. Muito bem. Vê. Vira aí. Isso. Assim, isso. Olha, aquele ali é o Daniel, seu afilhado. Daniel. Aonde? Aqui, ó. Ele sabe? Ele sabe. É seu afilhadinho. Gente. Olha, Cláudia. É essa? Essa? É. Essa é a Andréia. Pois é. Essa você sabe quem é, porque vem todo mês aqui te ver. É. Essas quatro. Essas quatro aqui, mãe, ó. Marta, Adriana e Renata. E aqui? Eu e Andréia. E o pai nosso? O pai nosso tá no céu. Tá no céu. Olha a Andréia aqui, ó. Que linda. É. E essa aqui também é bonita. É, a Andréia de novo. É. A Andréia é uma gatona. Eu conheço. É, a Andréia. Muito linda as fotos da família, né, Mãezinha? Muito linda. E elas estão tão, tão, tão pequenininhas. Olha aqui. Quem é essa aqui? Essa aqui é a dona do Irene. É sua mãe. Minha mãe? É, sua mãezinha. Não, eu dei como sou. Eu dei ela. E essa aqui, ó. A outra também. É só eu. Essa daqui é a Andréia. Eu botei o nome dela. É, foi você que botou o nome dela? Foi. Ah, então tá. Ainda vai chegar mais. Ó, Dudu. Ó, Dudu. Dudu e Tia Grauber. É. Viu? Ó, você e Dudu. De maiô de praia. E essas duas aqui? Essas aí. É Thelma e, não sei, Rejane, eu acho. Viu? Uhum. Acabou. Gostou de ver? Olha aqui, olha. É, é o Ricardo. É o Ricardinho, é. Gostou de ver o Almo? Viu. Gostou? Muito bem. É, e sua família. É. Gostou de ver seu pai? Meu pai, eu não sei se ele viu, não. É, seu pai que tava aqui na foto, José Marcolino. É? É. Muito bom, né? É. Isso aí.